Vamos falar de recorte de cabelo, ó, eu tenho essa foto aqui pra gente recortar o cabelo, tá? Ah, e aí, olha só, aqui a gente vai falar de mais recursos de seleção e de mais ferramentas de seleção, tá? Vocês sabem que o Photoshop e o Lightroom, eles vêm evoluindo bastante, né? Então, hoje, pra você fazer uma seleção num corpo inteiro, assim, você não precisa utilizar essas ferramentas aqui que eu mostrei, tá? Antes você tinha que, ou, qualquer forma, até pouco tempo atrás, né? Qual que era a forma mais rápida de você fazer seleção? Era você vir aqui, fazer a seleção rápida e fazer isso aqui, ó. Você vinha, selecionava, fazia uma seleção base, né? Com o Shift você adiciona, com o Alt você subtrai. E aí, depois, você ia refinando com as outras ferramentas. Hoje, pra você começar uma seleção e ter uma seleção base, você só precisa vir aqui no menu Selecionar e apertar em Assunto. Que o Photoshop vai usar a inteligência artificial pra identificar qual que é o assunto, né? O objeto da foto, né? O ponto principal. E vai fazer uma seleção até que muito boa pra você. Olha só. É perfeito? Não, não é perfeito. Longe de ser perfeito. Mas já é uma seleção base. E toda vez que você vai fazer uma seleção elaborada, mais detalhada, como, por exemplo, o cabelo, né? Ou trocar a pessoa de um fundo, ou simplesmente alterar o fundo, como eu vou fazer aqui, você vai precisar primeiro fazer uma seleção base, e depois você vai refinando essa seleção com outras ferramentas. Lembre-se, não existe um passe de mágica pra você fazer seleção. Seleção é trabalho, é refinamento, tá? Hoje tá muito mais fácil, mas ainda assim, se você quiser fazer uma alteração muito brusca, né? Trocar um fundo, trocar a cor de alguma coisa, você vai precisar investir tempo na sua seleção. Beleza? Então, olha só. O que eu vou fazer aqui, ó? Primeira coisa. Eu vou criar uma máscara pra essa seleção. Beleza? Eu vou criar uma máscara. Por que eu criei uma máscara? Porque a máscara, ela é uma seleção, né? Eu consigo carregar aqui, ó, a seleção nessa máscara. E olha só como já veio quase selecionado o cabelo. Simplesmente de apertar a linha e selecionar assunto, o cabelo já veio quase com uma seleção aceitável, né? O que eu vou fazer? Eu vou colocar um fundo branco aqui embaixo, né? Ou preto, pra gente visualizar o que que tá acontecendo, ó. Então, eu tenho que fazer um... Refinar aqui nas pernas. Tem a franja, né? Toda a volta do corpo tá com a franja. Ó, e ainda tem alguns detalhes aqui. Beleza? Então, o que que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai corrigir aqui, ó, as áreas que... Que precisam de uma alteração muito grande, né? Então, olha só. A gente vai corrigir aqui as áreas que precisam de uma alteração muito grande. E aí, pra isso, eu vou usar aqui um recurso de seleção, tá? Então, aqui mais uma ferramenta de seleção é o selecionar assunto. E agora a gente vai conhecer mais um recurso de seleção, que é o selecionar e mascarar, tá? Selecionar e mascarar. O que que essa ferramenta faz? Ó, ela tá aqui em cima. Qualquer ferramenta de seleção tem ela. É um botão que você aperta. E esse botão, ele vai abrir como se fosse um filtro, tá? É um aplicativo aqui dentro do Photoshop, que é o selecionar e mascarar. Certo? Esse aplicativo, digamos assim, que é um recurso do Photoshop, ele tem uma série de configurações e algumas ferramentas específicas aqui dele, tá? Então, por exemplo, eu tenho o pincel que eu posso usar pra refinar a borda. Então, eu venho aqui, ó, posso pintar pra adicionar a seleção. Só que ele já é um pincel que ele tem uma inteligência artificial, certo? Aqui embaixo eu tenho o pincel normal, ó. Então, eu posso vir aqui e pintar. Pra eu visualizar essa seleção, eu tenho o modo de exibição, né? Então, aqui eu tô visualizando, eu não tô vendo o que que tá faltando. Como que eu faço pra visualizar o que tá faltando? Eu vou colocar no branco. Eu vou visualizar no branco e eu vou reduzir aqui a minha opacidade, tá? Deixa eu só voltar isso aqui pra uma seleção mesmo, porque vai ficar mais fácil. Ó. Selecionar e mascarar. Visualizar no branco, ó. E aí eu consigo, então, é, reduzir a minha opacidade pra visualizar o que tá por trás. E aí eu tenho aqui algumas opções, né? Tem o pincel que eu tava mostrando pra vocês, que, né, é bem manual. Mas eu tenho aqui também, ó, o seleção rápida. Então, eu posso vir aqui e ir dizendo pra ele as áreas que faltou, ó. E ele vai usando ali de inteligência artificial pra adicionar ou remover. Exagerou? Segura Alt e remove, ó. Às vezes é uma área que ele se confunde. Aí você tem que entrar manualmente mesmo pra fazer a seleção. Então, eu tenho o laço aqui dentro do selecionar e mascarar, ó. Eu vou vir aqui, vou contornar. Isso aqui, vou selecionar. E aí quando eu quero remover, eu seguro o Alt. E removo, ó. Beleza? E aí assim eu vou refinando a minha máscara de uma maneira bem, é... Como é que eu vou dizer? Uma maneira bem leve por enquanto, tá? Não preciso fazer grandes refinamentos, ó. Tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. Não precisa ser 100%. Você só não pode deixar um braço faltando, um pedaço do pé faltando nesse momento, tá? Vamos colocar no preto aqui, ó. Em preto. Ó, tá vendo? Ó, isso daqui só que você precisa evitar, ó. Tem um pedaço aqui, eu vou vir e vou tirar isso aqui da minha seleção. Aqui já tá, já vai avançando, né? Já vai ficando um pouco mais complicado. Beleza? Aí, quando você faz esse primeiro, esse primeiro refinamento, agora a gente vai usar, então, as opções do selecionar e mascarar pra deixar isso tudo melhor, tá? Quer ver, ó? Olha aqui. Você tá vendo que tem sempre um serrilhado, né? Quando a gente faz uma seleção, ela geralmente vai deixar um serrilhado. E aí, a gente tem aqui, ó, a opção de detecção de aresta dentro desse plugin aqui, né, do selecionar e mascarar. O que o detecção de aresta vai fazer? Ele vai analisar ali onde tá recortado e vai procurar pela melhor aresta, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, 5 pixels. E ele já vai fazer uma leitura de toda a parte que tava serrilhada e vai deixar mais perfeito. Ó, e ainda vai ter algumas partes que vai faltar. Aí você vem e adiciona. Vem e adiciona, tá? Então, aqui ele já começou a procurar pelo raio melhor, mas eu ainda tenho a franja. O que que eu vou fazer? Ó, eu tô com 5 de raio. Eu tenho os ajustes globais, tá? Os ajustes globais, eles vão servir pra você refinar justamente essa aresta. Então, eu tenho, por exemplo, tá vendo que tá serrilhado ainda? Deixa eu pegar o zoom aqui. Tá vendo que tá serrilhado ainda? Deixa eu tirar esse quadradinho aqui. É, visualizar. Mostrar. Grade de pixel, não precisa. Tá? Então, tá vendo que tá serrilhada essa seleção? Quando eu coloco o suavizar, ele tira o serrilhado. Eu vou colocar 10 de suavizar. Muito. Vamos colocar 5. Tá vendo? Ele tirou um pouco do serrilhado. Quando eu coloco a difusão, ele tira um pouco mais ainda desse serrilhado. Só que eu ainda tô com a franja branca grande, né? E aí, o que que eu vou fazer? Eu tenho o contraste que vai contrastar essa seleção. Vai deixar mais, né? Porque o difusão e o suavizar, ele borra. E o contraste, ele vem então pra deixar isso retinho de novo. E aí, eu tenho o deslocar aresta, tá? Que nada mais, nada menos do deslocar aresta, é o contrair e o expandir. Quando eu desloco pra cima, eu aumento a minha seleção. Eu aumento a minha franja. Quando eu desloco pra dentro, eu removo. Olha só. Eu contraí um pouco a minha seleção geral. E eu consegui retirar, ó, a franja de todo o contorno da modelo. Tá vendo? Muito bom, né? Muito, muito bom.